Oi pessoal, então tô aqui com a Gloria Groove, certo? Apresente-se, fale um pouco sobre você. Olá, meu nome é Gloria Groove, eu tenho 20 anos, sou drag, performer, cantora de São Paulo SP, Vila Formosa, Zona Leste. Arrasou. O que você gosta assim de cantar? Qual é a sua especialidade? Eu gosto de cantar o que eu cresci ouvindo, eu gosto de cantar soul, armbi, hip hop, é muito a minha praia, eu sou meio wannabe preta. Já tive minha fase RBD também, tive minha fase Haskell Musical também, Chiquititas também amava. Quem não teve? Você assiste RuPaul's, obviamente, quais são as favoritas? Nossa, que pergunta! Meu Deus, é como escolher um dos nossos filhos favoritos. É a escolha de Sofia. Tem que falar uma? Não pode fazer um top 5 assim? Tá, vai, top 5. 5 Roxy Andrews, 4... Tá, apareceu a imagem aqui na minha cara, ó, tá falando. Trinity K. Bonet, a Dordalana. 2º Roxy Andrews e 1º La Chiesa Royale. Isso aqui é desvendor? Isso aqui não interessa. Não é hidrogel. Bom, me fala agora, como é que é o pessoal na rua, tipo, até chegar na balada, por exemplo? Sim, eu pego o metrô, né? Pego o ônibus e o metrô, uma louqueira mesmo. Eu lembro da primeira vez que eu peguei o ônibus montada. Fui pra uma festa na Superloft com a minha amiga Sasha Housebreak. Eu lembro de ter ficado meio assim, e aí eu tive que atravessar aquela passarela do metrô, tatuapé, e com medo das pessoas ficarem, sei lá, mas eu percebi que o pessoal tem até meio que um medo, você acredita? Medo? Meio que um medo! Tipo, eu lembro de olhar pras pessoas na rua. Quando eu olho pra pessoa, ela manda olhar pra baixo, finge que não tava olhando. Sei lá, às vezes por receio. Às vezes eu não posso olhar isso aí, vai que ela me corta com a gilete. Você acha que se tivesse um RuPaul aqui no Brasil, ia dar certo? Ou você acha que, tipo, o Brasil tem drags pra representar? Ah, com certeza. O Brasil tem drags. Fantástico. Você pode pensar que a cover mais parecida com a Gaga no mundo é uma drag brasileira. Incrível. E você tem Instagram? Sim, siga. Arroba a Gloria Groove. Fiquei sabendo que você ia me montar. Isso é verdade? Até pro pessoal entender como é que funciona o processo de montar, maquiar e etc, né? Porque meio que ignorância gera ignorância, né? Certo? Informação gera informação. Então vamos fazer isso aqui agora com a Gloria Groove, certo? É um processo tanto quanto demorado. Não é rápido, né, gente? Você tem que bater a cara, capinar o lote, tipo... Mas no final você fica... Beleza, eu tentei. Então vamos ver agora com esse processo. Bom, vou começar. Tá bom essa posição pra vocês? Amigo, tá maravilhoso aqui, sério. Tá maravilhoso. Por que você vai passar cola na minha cara? Vai explicando. Eu vou passar cola na sua cara pra tu ficar bela. A cola vai ajudar a segurar a sua sobrancelha no lugar. Eu tô me divertindo demais. Eu quero saber como isso vai sair depois. Vamos ler aqui, ó. Cadê? La... Vá, meu... Eeeeee... Olha que gostoso. Oh, bem gostosinho, viu? Tem cola na minha sobrancelha. Por que enquanto seca a sua sobrancelha, pra você ficar bonita, a gente não canta uma música? Eu não sei cantar, quem canta aqui é você. Tá bom, o que você quer ouvir? Canta uma gaga aí. Oh, tonight I'm gonna show the one I'm made out for, the killer queen inside me is coming and say hello. Cadê minha sobrancelha? Nossa, não aconteceu nada na sua sobrancelha ainda, amigo. Não, imagina. Me fala uma coisa. Até o povo deve ter dúvidas. Um. Diferença entre drag e travesti. É super, super comum alguém querer te chamar de travesti e fazer... O pior é isso. Muitas das vezes, as pessoas não fazem por mal. Tipo, ele é uma boa, sabe? Nossa, simplesmente... É... A travesti é uma pessoa que se identifica como o sexo feminino o dia inteiro, 24 por 7. A gente se transforma numa mulher pra entreter, pra divertir. Drag é outra história, é um trabalho artístico. Então sabe. O que você tá achando de você, so far? Eu não sei cadê meus pelos na cara. Pelos na cara? Você acha que em mulher tem isso? Eu tô me sentindo aquelas tias do shopping, sabe? Pintando aquelas crianças no shopping. Faz a braboleta, tia. Sabe a tia que fala assim... Oi, Milena! Tudo bem? Bem-vinda! O que você quer fazer? A borboleta! A borboleta! Nossa, mas ninguém tinha pedido a borboleta até agora. Só os últimos 21. Gente, eu não tenho a menor vergonha de usar o meu dedo. É sério. Pode comprar várias esponjas. Você pode comprar um monte de coisa. Mas uma das melhores ferramentas pra misturar, pra fazer o... Foi Deus que te deu. Você tá marcando, arredondando. Tô arredondando. Você não falou que você ia olhar só depois? Ah, não consigo. Qual vai ser a cor do meu batom? Seu batom? É. Podia ser rosa, né? Rosa? Bem menininha. Ou preto. 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 Bem perigótica. Bem perigótica. Falta o quê? Falta o olho? Falta o olho. Falta o que mais? Falta o seu bruxo. Falta os seus contornos. Eu sou aquelas drags que vão falar tudo com o Ney no final. Esse sou eu. Ai, fã da Ney de Deus. Vamos ver, então. Eu vou falar tudo assim, porque sou eu na drag portânia. E você podia fazer, né? Quero ser uma drag colorida. Colorida? Colorida. Colors in my face. Ok, já vou mandar pra minha mãe. Mãe, bom dia. Deixa eu corrigir os brancelhos. Gente, eu queria dizer que esse cílio aqui foi ele que escolheu. Fecha. Abre o seu olhinho pra mim, deixa eu ver. Ai, que linda. Agora é o seguinte, o rapazinho aqui vai tirar a roupa pra gente, normal. Que é qualquer pessoa que segue ele no Instagram. Só que dessa vez vai ser pra colocar um citiano. Eu vou cagar a maquiagem inteira, me ajuda aqui. A camiseta apertada. Isso. Aqui estou. Gente, eu tô bem tosso. Que roupa que você quer usar? Ah. Quer esse aqui ser vestido vermelho? Vestido vermelho fica bom? Vai ficar maravilhoso, amiga. Que drag tatuada, amiga. Então. Com o cabelinho curtinho assim, eu sou o quê? Sou a Claire Underwood, do House of Cards. Você vai por sozinho, tá? Você não pode deixar isso pegar na sua testa. Gente, tá me lembrando alguém que eu não tô conseguindo ainda, tipo, de ser me. Britney! Ela jura. E aí, viadinho de peruca? Você tá se amando um pouco ou muito? Ih, a gente já tá aí na vida agora. A boca linda. Gente, ela é uma linda mulher argentina. Lip sync. Vamos agora lip sync for our life. Peraí, meu nome. Peraí. Seu nome, gente. Calma, calma. Calma, muito importante. A regra é. É o nome do seu animal de estimação. Fêmea. Juntando com a rua. O último nome da rua que marcou a sua vida. Que você morou com uma pessoa. Eu não escolhi meu nome assim, mas eu já vi gente que escolheu um nome assim. O meu. Um nome incrível. O meu vai ser assim. Então junta Vicky com Brotero. Fica Vicky Brotero. Prazer, meu amor. Vicky Brotero. Sou eu. Agora vamos lip sync for our life. And don't fuck it up. I think I did it again. I made you believe. We're more than just friends. Oh, baby. Oh, baby, baby. Oops, I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Oh, baby, baby. Oops, you think I'm in love. That I'm sent from above. I'm not that innocent. Gente, obrigado por ter assistido. Obrigado, Glória. Muito amor. Seja muito bem-vinda, Vicky. Obrigado. Vicky Brotero, então, com vocês. Segue a Glória no Instagram, certo? Sim, no Facebook. Se inscreve no meu canal do YouTube também, que o Federico vai colocar aqui pra vocês. Vai ter tudo aqui na descrição. Obrigado, gente. É isso. Existem drags, existem gays, existem trans, existe tudo, um monte de coisa que vocês têm que respeitar. Existe eu também, belíssimo. Um beijo. Até mais. E para esse tipo de gente, se fizeram questões, eu vou falar com a missão, para ver se ajuda vocês com essa questão de bem-vinda, exatamente, a gente vai falar demais, que é apenas um papo controlado, mas não mais.